Duas pessoas que eram foragidas da justiça foram presas durante mais uma fase da operação Mateus 5-9 em Governador Vila D'Ares. Uma prisão foi registrada no bairro residencial Figueiro e a outra no bairro São Cristóvão. É o Miguel Brás, que conta os detalhes. Ô Miguel, se eu falei o nome dos bairros errados, corrija aqui que eu tô cheio de coisa na cabeça aqui. Você vai contar sobre Mateus 5-9. Não, Nico, você disse o nome dos bairros certinhos, viu? É o seguinte, a Operação Mateus 5-9 é realizada de forma constante, não só aqui em Governador Vila D'Ares, mas também em todo o estado de Minas Gerais, a fim de coibir os crimes violentos contra a vida e, claro, garantir a segurança da população. Pois bem, o primeiro caso, que foi no residencial Figueira, o homem saiu correndo, saiu pulando alguns muros, algumas residências, quando viu as equipes da polícia militar. Então, os militares desconfiaram, saíram no encalço dele e ele foi preso, né? Foi feita a consulta no sistema informatizado e constatou que contra ele havia um mandado de prisão em aberto, porém, não foi informado por qual crime. Ele foi encaminhado para a delegacia de polícia civil. Já o segundo caso, no bairro São Cristóvão, a polícia ainda seguia com a mesma operação, quando foi informada de que o foragido estava escondido em uma residência do bairro. Portanto, as equipes deslocaram até ao endereço e efetuaram a prisão dele. Ele também foi levado para a delegacia, Nico. Obrigado, Miguel, por sua informação. Está foragido, tem que voltar lá, né? Voltar lá e cumprir, fazer o cumprimento da pena e ser reintegrado na sociedade. Esse é o objetivo da pena, né? Não punir o homem, mas punir a conduta do homem. Obrigado, viu, Miguel?